Olá, eu sou o professor Paulo Renat e nessa oficina sobre desinformação e eleições eu quero conversar com vocês sobre mensagens instantâneas, mídias sociais e criptografia. A gente tem olhado para a desinformação recentemente como um grande problema, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E eu proponho que estrategicamente, para a gente entender como a desinformação pode ser enfrentada, que a gente entenda a complexidade do que a gente está tratando nesse tema e parte disso pode ser alcançada se a gente olhar para outros exemplos que vão permitir a gente entender que são questões que extrapolam a temática específica da desinformação e extrapolam também o contexto nacional do Brasil. Antes, a título de introdução, eu quero trazer como instrumento a ideia do constitucionalismo digital, considerando ele aqui como uma perspectiva de abordagem dos problemas que decorrem da sociedade da informação, que decorrem desse novo paradigma econômico e tecnológico e que trazem desafios para todas as áreas, política, economia, ciência, e que no campo do direito, de acordo com essa leitura do constitucionalismo digital, trariam a necessidade de a gente renovar as afirmações de direitos humanos, as afirmações de direitos fundamentais que foram construídas até o século XX, em uma nova perspectiva. Não abrindo mão da principiologia construída, mas pelo contrário, buscando justamente quais seriam as formulações em que elas poderiam ser reafirmadas, em que elas poderiam ser sustentadas diante dessa nova realidade. Essa realidade tem alguns traços característicos que são absolutamente distintos do ponto de vista da comunicação social em relação ao contexto da sociedade industrial, em que a gente tinha uma centralidade nas comunicações. Basta a gente pensar nas emissoras de TV, nas emissoras de rádio, ver como se estruturam espacialmente as empresas de telefonia, o serviço de telefonia que, enfim, no começo do século XX, olhando para o ordenamento jurídico brasileiro, a gente vai ter um primeiro olhar do direito para esse serviço, depois a gente, enfim, ao longo de todo o século XX, a gente introjeta essa perspectiva de que seria necessário que uma empresa que vai prestar esse serviço peça ao Estado uma autorização, uma concessão, uma permissão para poder atuar nesses setores de comunicação social, várias preocupações de que essas empresas não sejam uma ferramenta de intromissão nos interesses nacionais. A gente chega nos anos 90 e tem uma mudança na privatização, mas ainda mantendo essa lógica centralizadora. Na sociedade da informação, que a gente pode entender sedimentada na virada dos anos 90 para a primeira década do século XXI, mas que já era pensada desde os anos 50, dos anos 60, a sociedade da informação traz a lógica de estruturação em rede, uma lógica de distribuição, de tal forma que ela é pensada para contornar eventuais interrupções da comunicação entre os nós que compõem essa rede, entre os pontos que funcionam aí como estação entre as linhas de comunicação. Então, não há uma centralidade, não há um ponto nuclear que uma vez interrompida a sua atividade vai prejudicar no todo a comunicação. A internet foi pensada para ter não só uma recursividade, uma redundância, mas também uma resiliência, no sentido de que ela vai resistir, ela vai continuar funcionando, vai continuar buscando um outro meio na sua infraestrutura para poder manter essa interconexão. É claro que para os usuários finais a gente acaba vendo a última camada, a camada de aplicação, mas tem a parte do transporte, a parte da rede, uma infraestrutura que continua funcionando. E aí, de novo, olhando para o aspecto regulatório, hoje a gente consegue ver com uma certa surpresa, um certo espanto, mas nos anos 90 a internet foi regulada apenas como um serviço de valor adicionado, algo que agregava funcionalidades tecnológicas à rede de telecomunicação sobre a qual ela funcionava, se fosse ela o cabo ou a própria telefonia. Essa forma de regulação é incompatível com a centralidade que a internet alcança em termos de convergência, em tempos de convergência tecnológica, que a gente consegue receber vídeos sob demanda no telefone celular e fazer ligações de voz sobre IP pelo telefone celular ou pelo computador, eventualmente até pela própria televisão. Então, os nossos aparelhos cada vez mais reúnem várias funções, todas elas estruturadas a partir da comunicação pelos protocolos TCP e IP que caracterizam a internet. Então, essa falta de uma possibilidade de regulação centralizadora altera em muito a chave pela qual o direito vai poder interagir com a internet. E a ideia, então, que se coloca no constitucionalismo digital é que essas soluções têm que passar por uma afirmação dos nossos direitos fundamentais, com todo o arcabouço de encomendas que isso envolve. Quer dizer, a gente não pode priorizar um direito em detrimento de outro. A ideia não é de uma prevalência de uma ou outra garantia, mas sim de uma compatibilidade, de uma harmonização. Então, três exemplos que a gente pode usar para poder entender ou, de certa forma, ilustrar a complexidade dessa problemática são o caso do direito ao esquecimento e o espanhol Mário Costejo Gonzalez, o bloqueio da conta Twitter do então presidente Donald Trump e os bloqueios do WhatsApp no Brasil. O caso do Mário Costejo Gonzalez na Espanha foi a primeira grande decisão que afirmou a ideia de um direito ao esquecimento. No caso específico, esse sujeito, no final dos anos 2000, estava incomodado com o fato de que as pessoas que buscavam pelo nome dele no Google acabavam encontrando não exatamente uma notícia, mas uma comunicação oficial de um leilão do poder público de dois dos seus imóveis ali a título de pagamento de uma dívida para poder saldar uma dívida com a Previdência Social. Esse fato que ele entendeu desabonador, que ele entendeu antigo, e, por isso, sem interesse público, embora verdadeiro, ele pediu ao Google que fosse removido os resultados de busca, o Google resistiu, o próprio judiciário espanhol se negou a reconhecer essa possibilidade, e aí o Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que ele tinha esse direito. Essa decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia repercutiu em todo mundo e acabou, enfim, disparando aí, dando ignição a diversos projetos de lei, várias instituições judiciais, tratando sobre o tema. Particularmente no Brasil, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2021, afirmou que o direito ao esquecimento não encontra amparo no nosso ordenamento jurídico, e, inclusive, editou uma tese de repercussão geral, o número 786, dizendo que os direitos de personalidade merecem a sua proteção, tanto analógica quanto digital, mas isso vai depender de uma análise, caso a caso, para se avaliar se houve ou não um abuso no exercício do direito, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de emprego, a salvo acesso à informação, mas não um guarda-chuva que pudesse amparar situações dísperes sobre esse nome de direito ao esquecimento. Não obstante, o Regulamento Geral Europeu, que continua valendo, editado em 2016, passou a valer em 2018, ele afirma a ideia de um direito a ser esquecido, expressamente no seu artigo 17. E aí a gente tem uma primeira questão, como que fica, não só essa questão da memória, olhando até para o contexto da América Latina, e os governos autoritários que a gente teve por aqui, e essa interação entre diversas jurisdições, o que for decidido na Espanha ou na Europa, tem que valer aqui para o Brasil. Um segundo caso, é o bloqueio da conta do então presidente Donald Trump pelo Twitter, em função de ele ter incentivado as pessoas a invadirem o Congresso durante a proclamação do resultado das eleições em que ele foi derrotado pelo Joe Biden. E essa ação, depois de muitas controvérsias, foi vista pelo Twitter como uma afronta às suas regras em função da apologia à violência. Outras redes sociais fizeram o mesmo, redes grandes como o Facebook, e redes menores como o Snapchat, e diversas outras redes, mas o Twitter tem um papel principal na história do Donald Trump com as redes sociais. Ele era usado como um meio oficial de comunicação, algo que inclusive foi reconhecido judicialmente nos Estados Unidos, em uma decisão afirmada até em segunda instância em 2019, de que o Trump teria feito no Twitter um espaço público de debates, de interação a respeito de seus atos governamentais, e então atendendo a um pedido de uma associação em nome da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos em proteção aos jornalistas que tinham sido bloqueados. Resolveu-se ali então que o Trump não poderia fazer esse bloqueio. Com o bloqueio da conta do Donald Trump no Twitter, ativista russo Alex Navarri se juntou a Angela Merkel e diversos outros líderes políticos que manifestaram um incômodo com esse poderio de uma empresa privada de poder limitar o exercício da liberdade de expressão por parte de um líder eleito de um país. E aí cabe a gente exemplificar aqui no Brasil. O Twitter já apagou postagens do presidente Bolsonaro e a gente tem um mandato de segurança correndo no Supremo Tribunal Federal também para impedir que a conta do presidente possa bloquear o acesso de jornalistas. É uma ação desenvolvida pela Abragem em 2021. E para falar de Brasil a gente tem o caso do bloqueio do WhatsApp bastante conhecido lá pelos anos de 2015 e 2016 quatro decisões judiciais determinaram o bloqueio da rede social em função de uma falta de colaboração com investigações. Só que essa colaboração exigia basicamente a quebra da criptografia. A rede social se negou a abrir essa vulnerabilidade na segurança das suas comunicações e enfim as decisões foram rapidamente revertidas todas elas mas colocam em xeque essa questão de que se é possível em nome da segurança pública exigir que uma empresa fragilize a segurança das suas comunicações. A questão chegou ao Supremo Tribunal Federal em duas ações uma direta de inconstitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental questionando as decisões que determinaram o bloqueio. Dois relatores já votaram e as ações estão suspensas desde 20 de maio com parênteses que elas estão com vista para o ministro Alexandre de Moraes que esteve envolvido recentemente no debate sobre o bloqueio do Telegram ou outro serviço de mensagens instantâneas. Fechando esses parênteses esses dois votos dos relatores Rosa Weber e Edson Fachin ainda não se mostraram vencedores porque o julgamento está parado repito mas já serviram de base para decisões por exemplo no Supremo Tribunal de Justiça que afastou a imposição de multa judicial às treintes por descumprimento de decisões que determinavam a colaboração da empresa que afirmava tecnicamente que era impossível colaborar por conta da criptografia que ela não tinha acesso ao conteúdo das matérias. A gente está falando nessas situações no campo da sociedade da informação de um compromisso de olhar para as tecnologias do ponto de vista da liberdade de expressão da privacidade e isso exige repito uma atualização na leitura dos direitos fundamentais como se examinou nessas três situações a gente está falando de segurança privada das comunicações a gente está falando de liberdade de expressão de acesso à informação de jurisdição e até de direitos de personalidade os conflitos não são apenas regulatórios não é apenas uma regra legal que está em discussão a gente está falando de atividades econômicas a gente está falando de exercícios do poder público mas também há uma necessidade de fazer uma leitura em termos de direito constitucional são problemas que chacoalham até a nossa percepção de governo povo e território que são fundantes do estado moderno então olhando de volta para a desinformação e concluindo fazer o enfrentamento dessas questões exige um pouco mais do que apenas ter um olhar jurídico mas também olhar para a eficiência das soluções do ponto de vista da tecnologia dos avanços das mudanças da sociedade da informação então é isso muito obrigado valeu e aí Obrigado.